E eu sei que assim talvez seja a minha vida Mas não, espero ver você voltar e dizer que podemos recomeçar E as noites que agora eu passei, não vai entender Ou enxergar onde eu errei, de nada valerão depois do fim E hoje sim, 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 não importa mais Porque não vai, vai, vai voltar atrás do que restou em mim E não vou mudar, nem tentar entender o que aconteceu Ou vai acontecer na história dele no fim Vai! E aí